Música 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 Não, eu vou filmar assim, Líquias Filma aqui, ó Vamos sortar Música 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 Aqui, ó Surtar a bezerra Pra dar uma mamada lá Aí o Seu moço falou que tem que amarrar a corda Pra poder tirar ela O que? E como é que tira a teta com a boca dela? Ah, tem que fazer ela chupar uma aí Aí na outra, pera da puta Não, só vai numa, né? Merda, né? Vai, vai, tá, bala A outra Na outra Errada, a outra Não, a outra A outra Não, a outra Não, a outra Ô, bicho é Inteligente demais Tira, chega Qual o pau? Tá lá, fresquinho, mamar rápido ou mamar mais? Vem cá Tá certo Filmando Tá no vi Ó Olha, tá bonita Tá no vi O xarope tá aqui, ó Filmando, xaropeando Ajudar na dúvida Tá no prova Ajudar eu sorteio a no vi Mas aí sozinho, vi Esse aqui que tem o banquinho? É Agora vai Não, mas vai o C? Não, eu não Põe, ó Deixa eu dar uma lavada aqui E se ela chuta aí, ó Chuta Tem que Tem que Tem que chutar Aí, ó Aí, ó Tá preparando ali, Tia A barba ali do bezerro Dando um talento Seu neném, só dá lavagem Não, mas tira uma vez Agora você põe o Valdinho de mão da pele Vai, mostra o que é que faz Não, eu vou tirar tudo Morta, o que é que faz Eu vou mostrar pra você Como é que tira o leite Ó, o cara Deu uma habilidade Vai, que não está Gente, tira 20 litros de leite Aí Ó, o bezerro vai escutando Esse barulho E fica Nossa Maria Olha só Deixa eu filmar. Quê? Falou. Quanto vai tirar o leite? Desce uma aqui? Essa aqui é a luna. Essa aí é aquela baixinha que veio lá do cinto. Não vou tirar o leite não. Vai, tira a filhosa de um leite, velho. Você amarra o pé dela? Tira o leite. Não, e você tirar o leite? Tira lá, se não é bom. Eu não sei tirar o leite. Quem? Eleveu um coiça aí no braço da vaca. Nunca mais tirar o leite. Isso aí não tem problema, não pode tirar o leite. Que legal, está lá? Vamos lá no topa. Vamos lá na cada pont. Mano, vamos lá naalities. Tico de calla-pande. Tico de calla-pande. Mas umas 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 coisas. Tico de calla-pando. Tico da cama-pande. Tico de calla-pande-tico agora. Olha lá, não sai uma goa de leite Vai tomar banho Cara O sujeito ficou coçando A teatro da vaca, a vaca Vai pastando pra lá agora Você tá falando, tá desconcentrando a vaca A vaca é Muito mano demais, porque olha O cara ficou espertando No teto da vaca e não sai nada Quer ver? Olha Sai um pouquinho Pode tirar o olho Sai Sai Já desceu Prontado Não dá gostar Aí a vaca já Refugou Você também Tá? Ai já Está Toma Ah, tá bom.